Aham, é aqui mesmo que tem que limpar Nossa, como uma pessoa deixou uma casa tão suja com esse jeito Nossa, quanto tempo não limpo essa casa, ainda bem que me contratou pra limpar Bom dia pra todo mundo Espera mais antes Ah, mas antes eu vou pedir o papai pra brincar que ele tá limpando a casa, por favor Que susto, menino, você não tava dormindo? Vou brincar Brincar? Papai tá trabalhando, meu filho, você não tá vendo? Não, deixa meu balde, deixa meu balde Você trabalha depois Ah, é, aí trabalhar à noite, ufa, não dá de jeito nenhum Pode ir pra lá brincar sozinho Pode ir, vai lá Deixa eu trabalhar Você pode brincar Ah, de novo Vai lá que eu tenho que terminar de limpar essa casa É empreitada, menino, você não entende, não? Pode ir pra lá Brincar uma hora dessa nunca vi de jeito nenhum Que eu vou parar meu serviço pra brincar Nunca, nunca, nunca Ah, tem uma ideia Eu vou pedir o papai pra me dar um brinquedinho De novo Papai, me dá um brinquedo Brinquedo? Como assim brinquedo? A única coisa que eu tenho aqui é um pano susto Que eu tô limpando a cara da vovó Terezinha, meu filho Uma coroa de rei Agora eu sou o rei louca Papai, olha pra trás Sim, mestre O que tu queres? Eu quero uma cama Não, mãe Sim, mestre Vai, pega Calma, mestre Mais alguma coisa, mestre? Ah, já sei Pega meu óculos e escura um Sim, mestre Soco do Lucas Sim, mestre Já vai Toma, mestre Brinquedo Sim, mestre Sim, mestre Eu quero comer Quero comer Estou com cor Sim, mestre Hum, comida de criança Café da manhã Café da manhã, tá? Não, do almoço é outra coisa Você começa a saudar Tá bom Missão cumprida, mestre Slime Sim, senhor Mestre Sim, mestre Aqui está o seu slime Que você pediu Toma, brinca Mexe Ah! 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 Yes! Yes! Não! Não! Lucas, por favor! Um copo de café! Uhul! E se inscreva no canal e deixe o seu joinha! Uhul! Não! Eu não sou gay! Não!